1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase virou Quase, quase virou, mas não virou 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase virou Quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o thai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o thai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o thai do fundo do mar Eu tirava o thai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Giramili é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Giramili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili, Mili, beijos pra você! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Quase, quase, quase virou 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 E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou! Olá, Mille Amigo! Venha fazer parte do Mundo Mágico da Mille! É! Clique já neste botão abaixo! A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e derrubediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente E a Dona Aranha subiu pela parede E a Dona Aranha desceu pela parede E a Dona Aranha desceu pela parede E a Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parará papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parará papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parará papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parará papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Olá, milho amigo! Eu e a minha turminha estamos te esperando todos os dias em nosso canal do YouTube Inscreva-se já! Peça ajuda a um adulto! Olá, milho amigo! Venha fazer parte do Mundo Mágico da Mili Mili, Mili, beijos pra você! Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A, E o sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E se ele mora lá na lagoa na lagoa na lagoa na lagoa na lagoa por porque não quer Musco chulo Muito bem Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com giramilha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramilha Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com giramilha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Vem, vamos nos divertir Com a giramilha Juntos caminhar Vamos perceber Vem, vamos nos divertir 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 Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Inscreva-se em nosso canal. Mili, mili beijos pra você! Motorista, motorista, olhe a pista, olhe a pista. Ande com cuidado, ande com cuidado, por favor, por favor. Motorista, motorista, olhe o poste, olhe o poste. Não é de borracha, não é de borracha. Vai bater, vai bater. Cobrador, cobrador. Olhe o troco, olhe o troco. Está tudo errado, está tudo errado. Atenção, atenção. Vai bater, vai bater. Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça janelinha Faça janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver Você vai ver Giramile Giramile Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Olá, milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transiberiana E transmongoliana Mili, milha beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K Ele, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! ABC, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, S Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, S Next time won't you sing with me Agora eu quero ver você A, B, C, S Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Mili, Mili, beijos pra você! Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Por boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Por boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini, tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A giramini, tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha Obrigado.